Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um unboxing desse lançamento aqui, a luminária Orphec Natura Icon. Então vamos lá, tirar a tampa aqui. Bom, logo aqui em cima a gente já tem essa proteção e retirando essa proteção a gente já consegue ver aqui a luminária, certo? Então eu vou retirar ela aqui da caixa, né? Pra mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Vamos lá. E aqui está a luminária, então, certo? Ela vem com esse outro plástico ainda aqui pra ajudar na proteção. As laterais contam aí com essas entradas de ar. Na parte traseira tem esses dois coolers aí pra refrigeração e aqui na lateral está o cabo de energia, certo? Então eu vou deixar ela aqui do lado. O próximo item que acompanha aqui é o manual de instruções, bem completo. Ele tem bastante informação aí, tudo bem explicadinho, né? Explica aí como você faz pra baixar o aplicativo, como configurar a luminária, conectar na internet. Tem aqui um QR Code pra direcionar você também pra mais informações ainda, né? Se você quiser visualizar pela internet. Então, manual bem completinho. A fonte, né? De alimentação, Minguel, das melhores do mercado, com certeza. Robustez, construção, né? Os conectores tem essa proteção aqui que você rosqueia, proteção contra respingos, contra água. Então, excelente qualidade. Um outro item muito bacana que vem incluso aqui é esse kit aqui. São os cabos de aço pra você suspender, né? A luminária. Já está incluso na embalagem. Você não precisa adquirir esse item separadamente. Muito bacana. E, por último, não menos importante, o nosso cabo aqui de energia, né? Pra ligar a luminária. A caixa é uma caixa bem reforçada, né? Protegida em todos os lados aí, pra que não tenha nenhum tipo de problema no transporte da luminária e dos demais itens aí que acompanham, certo? Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o unboxing. Logo mais eu vou postar um vídeo trazendo o review completo dessa luminária aqui no canal do YouTube. YouTube. Espero que vocês assistam também. É isso aí. Um grande abraço e valeu!